olá amados e amadas tudo bem hoje mais um vídeo aí pra vocês resenha de uma colônia que estou amando estou apaixonada pela colônia lembrando que eu sou uma consultora jequiti cosméticos e assim tem muitas consultoras jequiti cosméticos e tem muita cliente também jequiti que ama os produtinhos da jequiti e já também querem já os seus cupons para participar dos sorteios do programa do silvio santos ok eu estou no dois grupos os grupos são multimarcas beijo meninas do multimarcas ea dona do grupo é a michelle e o outro caldeirão do cosméticos que a dona é a jaqueline beijo jaqueline muito obrigada meninas pelo carinho de vocês e eu queria falar o que elas são revendedoras do catálogo jequiti e outras marcas também mas aqui hoje eu vou falar pra vocês meninas vendedoras de cosméticos do catálogo jequiti é e clientes também né claro sobre essa colônia aqui ó da eliana tá vendo ela veio eu comprei na edição menor 25 ml porque tem né isso é muito bom vou mostrar pra vocês aqui ó tem dela grande né ó tem dela grande e tem dela pequenininha que vamos mostrar pra vocês só aqui no catálogo também na menorzinha tem 25 ml está custando 19 e 90 então vamos falar sobre a colônia é é muito pequenininha comprei eu achei um charme eu assim apaixonada passei já pra lembrar do cheirinho que é muito bom lembrar do cheirinho nem quando a gente está falando não é sempre muito bom bom pra começar é ela tem essa daqui é bem pequenininha só tem 25 ml ok eu já fiz uma colinha aqui vou falar pra vocês a nota de coração é rosa vermelha framboesa e iri né é uma flor maravilhosa nota de saída pimenta preta nota de fundo ela tem vava tonka ela tem um bar e ela tem um sândalo sândalo é muito bom fixa mais ainda e aí eu passei a projeção dela de três horas como qualquer outro perfume qualquer outra colônia mas ela fica mais ou menos ficou na minha pele umas quatro horas e eu não tem nela pelo acho que quando a gente passa primeiras notas são bem fortes mas depois aquelas notas foram acalmando né acabando assumindo as notas mais fortes e ficou qual nota a de iris ficou mais forte pra mim que mais mas lembra-se a nota de iris bem adocicado mas não é aquele doce cada enjoado não tá e nem floral demais é bem suave tá gente ficou muito suave eu gostei bastante desse cheiro apesar de eu sou uma abelha e gostar de perfumes bem fortes bem doce floral né vocês já sabem a minha preferência mas esse aqui é muito suave muito muito gostoso ele me remete sim um perfume assim ó o fundo dele é uma nota muito muito leve de amadeirado mas é muito leve porque a fixação dura mais tempo na pele também tá e também outra coisa ele é o que é a nota de sândalo né a nota de saída eu senti esse cheirinho levemente no fundo madeirado com o íris e também assim ele levemente adocicado ok fica a dica pra vocês e vendedoras é de catálogo de equipe cosméticos lembrando da o o carnezinho para o cliente também pra ver se ela quer participar pagar lá 12 reais por mês oferece para o cliente oferece também pra ela lei dela comprar é dá também o cupomzinho pra ela para participar do sorteio que também ela conhece também está ganhando muito bom e fica a dica aí que o perfume é maravilhoso super mega indico pra vocês muito muito bom mesmo e assim gente é se joga porque ele não é enjoativo ele não dá dor de cabeça em mim não deu cada pessoa de um jeito e olha que eu gosto de perfume forte e ele bem bem suave muito muito suave muito gostoso gente olha ele é muito bom muito bom vocês vão matar a pele tá certo então fica a dica pra vocês meninas como eu falei pra vocês muito obrigado pelo carinho de vocês não deixa de compartilhar o vídeo não deixa de mostrar pra sua cliente vai aumentar suas vendas assim espero pra isso tô fazendo esses vídeos aqui pra gente poder aumentar nossas vendas e eu tenho certeza que você vai vender muito mais quando a sua cliente conhece um produto ok meninas muito obrigada a vão comigo é meninas do multi marcas meninas do grupo caldeirão do cosméticos muito obrigada pelo carinho de todos vocês porque vocês são mulheres empreendedoras de negócios e eu tenho certeza que vocês querem saber muito mais a respeito dos produtos que vocês usam e isso é muito bom fica a dica pra vocês um beijo pra todas e fique com deus e bom negócios pra vocês vocês mulheres empreendedoras de negócios catálogos de vendas beijos e tchau tchau